Ligera adrenalina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você for para trás assim, se você travar assim, a perna, foi bem para trás a perna, para baixar o centro de gravidade para trás. E a mão, Flaviana, assim ó, faz o arco assim, o melhor jeito, é o que menos dá dor, tudo. Dói né, mas é um pouquinho mais, isso aqui fica melhor, botar o estaco e corte, interior. Falei que não ia ter subida. A beleza da mountain bike, ela é mais larga do que a gente diz. Do qual? Aqui? Para a gente manter aberto. É aberto? Até assim, fica muito feliz. É. Aí você fica praticamente dentro. É, para você cortar o vento também. É, e a mountain bike tem mais impacto no cotovelo. É. E o certo é assim, parece meio esquisito de jeito de andar, mas de jeito melhor de andar é assim. Um dia eu passei perto de um cara, tava assim bem devagar. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá bem? Eu falei, tô. Não tem nada. Essa posição é difícil fazer. Pode abrir um pouco mais do cotovelo. Do esquerdo, no direto é legal. É. É o que mais alivia, que menos dá impacto. É. É. Nossa. Abriu a curva. É, é. Esse vai melhorar, se eu derralhe, que vem aqui no redor. Tem que dar pra aproximar o pouquinho que eu peço pra, 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 os direitos. Aproximar ele para a maquiagem e pode a hora. Você trouxe uma régua, um paquinho, para ver se está certo. Eu sei, é o certo, senão você pedala assim, olha, isso aqui é errado. Boa fé!